A gente sempre tem Com a turma Tazercraft O que resta é diversão Peck Mike Peck Mike Peck Mike Peck Mike Combater o mal com os amigos Esse é o objetivo Derrotar todos os monstros Deixar o mundo sem perigo Se obstáculo for difícil E o objetivo não alcançar Chave logo o Mike Ele vai sempre te ajudar Peck Mike Peck Mike Peck Mike How's my stream chat today? Peck Mike Peck Mike It's been uh Interesting getting this wig to actually work It's like, it's From certain angles From certain angles, it's okay But, um Okay so, hold on Eu tenho que... Mas de essa ângua, é bom. E aí, isso é bem. E aí, isso é estranho, sabe? Mas não, não, não. Como é meu stream chat hoje? É... É weirdo haver hair. É weirdo haver hair. Mas, eu tenho a whole cosplay going on, tipo, legit. Eu meio que eu apenas tapo o Pac-Man. Eu tapo o que eu tinha. Você sabe, mas... Eu tento, eu tento. Eu tento, stream chat, ok? Just cut me some slack, will ya? Eu tento, eu tento, ok? Mas, agora, como é meu stream chat hoje? Aqui é o que eu vou fazer. Eu tenho que colocar o hood para o acuramento. E aí, headphones over the hoodie. There we go. Eu sou, tipo, eu sou como um, tipo, um, profissional streamer agora. That's right. Mas, no, eu estou aqui no QSMP hoje. Eu estou muito... Eu estou muito curioso para ver Pac's reaction. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Ah... É só que é tão fofo. É só que é tão fofo, você sabe? É só que é bom. É só que é bom. É só que é bom. Eu estou comendo água hoje, no T, porque, literalmente, eu tenho o ar-conditioning set down para, like, 60ºC, porque, eu estou comendo the hoodie with the hood up with a wig on with headphones on. I'm gonna be sweating buckets after, like, a few hours of stream, so I gotta keep the AC as low as possible. No, it's... It's funny. No, hold on. Okay, Pac... Okay, I gotta see Pac's... I'm gonna open Pac's stream real quick. I gotta see what his cosplay looks like. Ah! Ha 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 ha! Oh, that's good. Ha 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 ha! Oh, that's so good. Oh, no, he looks... just like me. The bald is a good look. The bald is a good look. He's got a good head shape for it. Alright, but anyway... No, that's good. That's good. Okay, I gotta get on the actual server now. Let's go. I can't believe I'm about to drop serious lore looking like this. Oh, man. Sorry, I couldn't help myself. Ha 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 ha! I'm so sorry. It's just okay. Transcrição e Legendas Pedro Negri